Você vai ficar aqui, sentadinha, quietinha, e vai ver as fotos que eu quero mostrar pra você. Eu falei pra sentar, Isabel. Vai ficar quietinha. Vou. Ótimo. É assim que se fala. Posso ver as fotos? O que é? Você quer me hipnotizar? Pode ser. Só assim talvez você vá pra cama comigo. Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos cheio de cor Pro bem, pro mal Você me tem, não vai se sentir Só meu amor Sempre quem quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Você não ia acreditar, Silvio. Você não ia acreditar. Eu que sou um homem de paz. Eu sou um homem pacífico. Eu detesto violência. De repente, eu estava ali segurando o homem pelo colarinho. Xingando, tá doido, tá doido, tava... Você não sabe, mas... Se eu tivesse uma arma ao alcance da mãe, eu tinha dado um tiro nele. Mas pra mim, a minha arma Se eu te dir, eu posso garantir que não valeria a pena. Foi o que eu falei pra ele, imagina. Sujar as mãos por causa de um canalha daqueles. Oi, filho. Nem tinha visto que você já tinha saído da piscina. Tia Carmen sumiu, mãe. O Domingos contou que ela entrou no carro dela com o Fred dirigindo E saíram os dois. Ela ainda estava com a roupa da piscina. A minha arma não está aqui. Alguém pegou a chave, abriu a estante e pegou a minha arma. Quem é que faria uma coisa dessas? Ninguém sabia onde eu guardar a chave. Tia Carmen sabia, avô. Ela abriu esse armário outro dia, pegou um revólver e me mostrou. Carmen, mas... Mas por que a Carmen ia fazer uma coisa dessas? Era o que eu estava dizendo pra minha mãe, avô. Ela saiu da piscina comigo. Aí depois ela viu o Greg saindo de carro, quase atropelando o pinhão. Eu não sei, mas eu acho que ela foi atrás dele. Papai, será que ela foi fazer o que eu estou pensando? Vamos localizar a Carmen. Ligue pro senhor Adela. Fale com o Domingos. Mas peraí, pai. Ela não está sabendo de nada. Ninguém contou nada pra ela sobre o Greg. Não, mas ela não sabe dessa, Focatru. Mas deve saber de outras coisas. Outras coisas. É aqui, é aqui. Pode parar. É aqui, esse prédio, esse prédio. Tá bom, tá bom, tá bom. Sim, tá bom. Amor! 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 Não tem que pensar muito não em Greg Chama logo a Megera Abre logo o jogo com ela e pronto E a gente fica livre logo desse trubufu E se casa numa boa Sem medo de ser feliz E com comunhão Total de bens Os bens deles, claro Não tem graça nenhuma Ah, bebê, esse tá chatinho hoje Eu vou tomar um banhozinho de espuma E depois a gente conversa Cabeça fresca, né? Opa Carme? Carme?